Girando com a informação, tem um outro homicídio agora no bairro do Roger. Vou chamar o João Tiago, que tá pronto também. Ô, João! Passo pouco de tempo de um pra o outro. Outro homicídio a gente destaca agora. Pode colocar o João na tela. O João traz a informação de um outro homicídio agora no bairro do Roger. Informação é sua, João. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, nós estamos aqui na Avenida Ayrton Senna, passando por trás da bica. Justamente nesse local, perto aqui do radar e daquele portão que tem dos fundos da bica, aconteceu este homicídio. Um homem com as mãos amarradas pelas costas e, aparentemente, algo impedindo também a fala dele, está aqui caído. Fruto aí de disparos de arma de fogo. De acordo com informações que nós coletamos com a polícia militar, os policiais da guarnição aqui da região do Padre Zé, do Roger, teriam recebido um chamado para ir até a comunidade do Gadanho, onde um homem amarrado estava sendo colocado dentro de um carro. Os policiais foram naquela direção, no entanto, acabaram sendo abordados no meio do caminho por transeuntes, que informaram que esse homem, que estava amarrado, já estava caído aqui nesse local. Eu vou conversar agora com o Cabo Ailton. Cabo Ailton, que foi quem fez esse atendimento. Cabo, explica para a gente. O pessoal entrou em contato com vocês, disse que lá no Gadanho tinha esse homem que estava com as mãos amarradas, sendo colocado em um carro. É isso? Isso. A guarnição se encontrava no policiamento preventivo, quando já foi solicitada por usuários da via, que encontrava-se esse corpo aqui, nesse local. Então, a guarnição chegou, já fez o isolamento, estamos aguardando o pessoal da Polícia Civil, bem como o IPC, para buscar a identificação dele. Então, ainda não se sabe quem ele é? Não, não tem de forma oficial a identificação dele, não. Nem alguma informação complementar que aponta indícios do crime. Nada, então, ainda como informação? Não, não. De forma oficial, ainda não. Cabo Ailton, muito obrigado pelas informações. O corpo foi encontrado aqui por moradores, né? Ele foi provavelmente deixado pelo carro aqui, desse lado. Nós conversamos com alguns moradores, alguns disseram que esse rapaz é lá da comunidade do Gadanho. Moradores aqui da região, a maioria deles não conhece, e ele seria aí um catador de reciclado. Ele faz reciclagem de materiais lá no Gadanho. Ainda não sabe o porquê, ainda não se sabe o porquê, dessa atitude contra ele, né? Afinal de contas, mãos amarradas, a boca também aparentemente impedida aí de falar, né? O que pode indicar aí que talvez ele tenha falado demais, mas a gente não tem como dizer absolutamente nada sobre essas características, Fábio. A gente conversou também com o médico do SAMU, que confirmou, que foi o médico que veio confirmar a morte, ele explicou que pelo menos um disparo de arma de fogo pelas costas foi identificado. O médico não mexeu no corpo justamente para não atrapalhar o trabalho da perícia, mas ele identificou a entrada de um tiro pelas costas e esse tiro teria saído pela barriga. Fábio, por enquanto, essas são as informações. A perícia ainda não chegou, a polícia civil também ainda não chegou, provavelmente porque estão cuidando do caso lá em Tambiá, mas aqui ainda paira esse mistério. O que teria acontecido para este homem amarrado nas mãos ter ficado preso aqui? Ô João, o que a gente pode dizer e o que a experiência nos diz é que esse tipo de crime tem características e ele tem uma assinatura no crime, ele deixa uma assinatura no corpo. O corpo, os estudos forenses dizem que o corpo fala, o estudo de crimes diz que o corpo e o local do crime fala para a perícia. Por exemplo, quando ele está com a boca amarrada, num sinal de tampar a boca para não falar, você tem razão. Há uma ligação direta aí talvez com alguém que no mundo do crime eles chamam de X9, que entrega, que seria o cabueta, como a gente diz, que entrega o outro. Pode ser. A polícia certamente se debruça essas informações coletadas no local do crime para tentar chegar à solução de mais um homicídio que infelizmente mancha e eleva os índices de criminalidade na nossa Paraíba.